Fala galera do canal Drone Brasil Tecnologia! Mais uma vez agradeço a presença de todos vocês que acompanham nossos vídeos de tutoriais e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o DroneVision, esse pequeno aparelho com um bom custo e benefício, muito usado e utilizado pelos iniciantes do hobby de Drone Mobilismo. É um aparelho barato, porém tem algumas limitações e muitos fatores interessantes. Eu tenho vários vídeos no canal mostrando o upgrade, melhoria de antena, melhoria de bateria, o tempo de voo de um drone desse é em torno de 8 minutos, com algumas modificações que a gente faz a gente consegue chegar a 12 minutos e com uma troca de antena e um sistema wifi a gente chega até 3 km com ele. No vídeo de hoje vou falar sobre um problema de um amigo nosso do canal que enviou um vídeo pra gente me perguntando o que poderia estar acontecendo com o Drone dele e ao checar o vídeo, assistir o vídeo chequei alguns fatores interessantes onde eu quero relatar para vocês aí o que pode estar acontecendo tá? Além de configuração dos trins né para poder trimar o o aparelho no ar, também o sistema de engrenagem do Drone que é uma engrenagem obsoleta de plástico que também é consumida e com o tempo isso aí traz algum tipo de problema. Lembrando que o DroneVision é um aparelho que não trabalha com GPS mas ele tem um sistema simulando uma bússola que ele fica, que ele consegue se mantém em ATT, um voo totalmente trimado, igual as imagens que eu tô colocando pra vocês verem aí tá? É um drone barato, bastante consumido pelos iniciantes do hobby também tá? Com uma variedade legal de peças aí para reposição tanto no mercado nacional como no mercado internacional. Então a gente recebeu esse vídeo do companheiro aí tá com essa dúvida aí, onde a gente vai estar relatando as possíveis causas do problema do Drone dele tá ok? Bom pessoal, pela experiência que eu tenho e pelas imagens que eu vi no Drone aí, é um vídeo curto tá? É, tem dois fatores que pode tá acontecendo isso com o Drone no amigo da gente. A primeira poderia ser as engrenagens gasta tá? No motor traseiro aí da 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 esquerda tá? O vermelhinho ali o motor que tá piscando. Porque o Drone ele veio pra trás e puxou aquele motor ali. Pode ser a engrenagem um pouco gasta, ela não tá dando 100% de rotação das hélices junto com os outros três motores, junto com as outras três engrenagens ou problema de trim, tá? Acho que precisa fazer a trimagem aí pelo controle, onde eu vou tá deixando aqui um pedacinho do vídeo, onde eu ensino a fazer a trimagem do Drone. Eu acredito 100% aí que seja a falta da trimagem aí, o usuário deve ser um usuário novo, ainda não pegou a prática de fazer a configuração aí de trimagem pelo controle do DroneVision, tá ok? É isso aí, fiquem com o vídeo aí onde eu ensino a fazer a trimagem e as funções do controle, tá? Então vamos lá galera, aqueles que não são inscritos, por favor se inscrevam no canal, deixa aquele like que é importante, vou mostrar se vocês estão satisfeitos com o trabalho da gente aí apresentando nossos tutoriais, tá? Esse canal aqui é um canal voltado aos iniciantes do hobby, aonde a gente vem aprender e ensinar também, então hoje eu vou tá fazendo esse vídeo pra vocês aí. Primeiramente o controle, o controle dele parece até um controle do Xbox, esse é o botão que eu falei pra vocês que é o Retorno to Home, ele não é via satélite, o Drone não tem GPS via satélite, porém ele traz o Drone aí pra perto dos 3 a 5 metros de onde ele decolou, tá ok? Esse botão aqui é o botão que você usa pra calibrar o Drone voando, tá ok? Esse botão é o botão que você liga a câmera pra fazer filmagem no FPV e esse botão você tira foto. Esse botão aqui, tá? Esses quatro botões aqui é o trim do controle, tá? Esses quatro botões são responsáveis pra trimagem do Drone no ar. Quando ele estiver voando, se acaso o Drone for pro lado de cá, você deve apertar o botão aqui, tá? Corrige aqui, você corrige nesse botão, tá? E trima aqui. Se acaso ele for pro lado de cá, você trima aqui. Pra trás, você clica na frente, pra frente você clica aqui, tá ok? Esse é o trim. Esse é o stop, tá? Onde você liga o Drone, se você clicar, você liga o Drone. E esse é o take off. Esse botão, se você ligar, o Drone sobe a um metro e vinte mais ou menos, e se mantém estabilizado, tá ok? Aí você tem o throttle, né? Que é o acelerador, pra cima e pra baixo. O leme, esquerda e direita. Aqui, o wire on e o profundor. Tá ok, galera? Nos botões daqui, a gente tem um flip. Quando ele tá voando, você aperta esse botão e limite um bip sonoro, tá? Onde se você dá um toque pra cima, o Drone dá um 360 grau, ou pra qualquer posição, ele vai dar um 360 grau, ele dá um flip, tá ok? Esse outro botão, é o Speed. Ele te possibilita três funções de voo aí, três velocidades de voo, tá ok? Vou ligar aqui pra vocês verem. Ligando o controle, você tem que calibrar o controle com o Drone. Então, o que a gente faz? A gente sobe pra cima e pra baixo aqui, ó. Vai parar? Parou, tá ok? Vai pegar o controle, tá? Agora você vai trimar, você vai calibrar a bússola, ó. Numa superfície reta, onde o Drone tá numa superfície reta, você vai puxar o joystick pra laterais. Ele vai piscar novamente e trimou, ó. O stop você inicia. Ok? Isso aí, com o stop você inicia. Apertando o stop de novo, você desliga. Se você apertar o take off, o Drone sobe de uma vez, ele sobe pra 1,20m e tenta estabilizar. Porém, pra estabilizar, você tem que controlar pelo wire on e trimando ele aqui no trim, até chegar ao ponto dele trimar. Ok, galera? Aqui você tem as três velocidades, tá? No speed. Eu vou apertar uma vez e vocês vão ver. Ele vai fazer o bip. Significa que ele tá na velocidade 2. 2 bip. 3 bip. É a velocidade experiente. Essa velocidade é pra quando você tá voando com o vento e já tem um controle do drone. Com o bip só, você decola ele dentro de casa, tá? O flip. Ele fica pedindo pra você dar o flip. Você batendo no botão, ele automaticamente executa o flip. Ok, galera? Aqui, é onde você coloca o celular, tá? Deitado nessa plataforma. E você conecta o drone via Wi-Fi, aonde você vai fazer voo GPS pela câmera entregada no drone, que é essa camerazinha da frente que vocês estão vendo aí. É simples, fácil. Gostei bastante desse drone, tá? É um drone que eu tô testando aí no canal, fazendo o review dele. Muitos iniciantes do hobby estão entrando no hobby do aeromodelismo e do drone mobilismo através desse aparelho, tá? Que o custo-benefício, vindo da China e do site AliExpress, da Banggood, é muito barato. Em torno de 50 dólares, referente aí na moeda brasileira, 170, 160 reais. Esse meu veio da China há uns 7, 8 dias, não foi taxado, tá? Fiz o Vons Voo, é interessante, é um brinquedo legal. Ele não é um drone profissional, porém, é um drone que dá pra brincar bastante com ele. Ele é bem estável, confortável de voar, não é difícil, aguenta bastante porrada aí, as hélices dele são flexíveis pra caramba, tá? Vocês podem ver aqui que ela entorta, ó. Não quebra fácil, porém, ele vem com um protetor de hélices. E fica a dica aí, pra quem quer iniciar aí e não quer comprar um drone muito caro, pra ver se gosta do hobby, esse é o modelo, tá? Drone Vision, o meu é VGA, não é HD, é o modelo mais simples. E é isso aí, galera. Forte abraço a todos, se inscrevam no canal aqui na descrição se não são inscritos, deixa o like pra fortalecer o canal, isso me mostra a satisfação aí do conteúdo. Drone Brasil Tecnologia, mais uma vez, agradece. Tchau, tchau. Tchau.